Salve galera, beleza? Mais um vídeozão Carro rebaixado do Brasil, galera, novo jogo Mano, vou ali rebaixar o palio, vou dar um rolê na favela, aí no posto E vamos com o som ligado, mano, vamos causar aqui hoje Hoje nós tá pra causar, mano, tá ligado? Tô com o som aqui desligado ainda, mano, vou lá rebaixar o carro Vou ali na oficina rebaixar daquele jeito, vamos jogar esse palio num chão, velho Não sei se pode ver, a suspensão aí tá original Chegando aqui na oficina Vamos entrar aqui de boa Suspensão Vamos deixar o mais baixo que tem, né galera? Vamos voltar aqui, vamos mexer nas rodas, vamos deixar as rodas baixas também, né? Olha como ficou, ficou no chão o palio Voltar Vamos sair aqui da oficina Mano, o carro tava muito baixo, velho Saiu da oficina ali, teve que enganchar Teve que desenganchar ele ali, ó, pontada Será que é só que o palio tá baixo? Então já vamos sair daqui já causando Mano, eu tô com medo de botar a música, mano, alta e da direita, beleza? Mano, você já ouviu o gravo aí de boa Mas a música é muito alta, mano Eu tô com medo de dar direita e atorais aí Se der foda o vídeo, mano, aí fica foda, né? Se o vídeo ficar com o direito, galera, o carro perca até o áudio no vídeo, mano Se ficar com o direito, mano, eu apago o vídeo e gravo outro, mano Gravo outro Sai aqui de Boreste com o palio, velho Vamos lá jogar a música Mano, se você abre o porta-mala, velho, a música fica mais alta Ó, o MCGR na onda do beat Vou aumentar aqui, mano, um pouquinho, pra vocês ouvirem já Quem nem abre o porta-mala, mano, o estouro vem aí, ó Causando, velho Mano, vou baixar mais, velho, na moral Pra não dar muito direito, mano Agora eu vou ali no posto Abasticei, mano, e depois eu vou lá na favela, tá ligado? Não, vou lá Caramba, mano, tá bem ficando enganchado de novo, velho Espera aí, velho, eu volto Vamos lá na favela, velho O som aqui tá ligado, mano Fechei o porta-mala, velho Vou abrir aqui, velho Ó o grave, velho Mano, eu tô com medo de dar direito atrás nos vídeos Se der, foda, velho, velho Tô indo lá na favela Larga o dedo no like, beleza? Se for novo no canal aí, velho Se inscreva, velho Se o carro passa aqui, será, velho? Nossa Mosgou, velho Olha como vulgou, velho Caramba, mano Estamos aqui, moleque Já tá na favela Estamos aqui no Morrão A mil Vamos abrir o porta-mala Meter som na favela, né, galera? Baixa o som, poxa Pra não dar direitos Mano Baixa o jogo aí, velho Liga na descrição do vídeo, velho 41NB, bem leve, mano Você vai gostar do jogo, velho O jogo tá chave mesmo, mano Mano, enroda no celular de vocês aí de boa, mano Eu garanto, beleza? Nossa, eu dei um pulo aqui, monte, mano Quase dar uma merda Mano, eu vou descer lá pra cidade, velho Vou lá no posto Pra vocês verem como é que tá o posto, beleza? Tamo vindo aí, velho Num posto Chegando aqui no posto Vamos abaixar o gol O paleta Paleta, daquele jeito Olha o posto aí, mano O posto Ipiranga Então tá aí o posto, velho O jogo tá ficando chave, mano Então, mano Se inscreva no canal aí, beleza? Você ficar recebendo novos jogos aí, beleza? Mano, e amanhã é quinta-feira, velho Amanhã eu quero fazer o motovlog pro canal, beleza? Então se inscreva no canal aí Tem vários vídeos aí Aparecendo vídeo de grau na tela aí Confira aí, vídeo de game, tá ligado? Mano, o canal do posto game Vídeo de moto aí, grau Agora vai aparecer Vai tá vindo pro canal aí O motovlog, beleza? Então deixa o likezão aí Se inscreva no canal Se não for inscrito, beleza?